Passou, 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 tô muito cego, muito cego dos olhos. Nossa senhora, muito cego, cego dos olhos, cego dos olhos. Cancela, cancela, cancela. Vem, como passou agora, cancela. Vai te reláxer, do diabo, do diabo e na vida. Amigo, puxa ela aí. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Ensina o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Opa, passei a caverna. Entrou a caverna. Mais um teto, mais um teto. Teto se sumido. Maravilha, quem diria que a flecha vim sua pra mim, Artão? É isso que eu tô falando. Manda aí, Gary. Alguém repasse. Vamos ver se o pulo L tá em dia. Pula aí. Dá a cobre pra ele, Artão. Eu vou mandar dois em cima dele aqui. Manda dois em cima pra ele ficar... Manda dois em cima pra você. Consegue você. Vou segurar no HE aqui na B, viu, Gui? Meio clear. Ele é pompado. Você tem banho palácio? Ele morreu. Eu vou tentar te ajudar do L, Frei. Smokei uma liga, pode ter rápido agora. Vou dar uma voltada. Tá bom, exato. Não estou te ajudando, Fale. Dá pra ir, dá pra ir. Ligação aberta que é pouco. Ligação aberta que é pouco. Vou comer um aqui do L pra ter moscou, tá? Banga esquina, Fale. Vai ter um cara aqui no time. Banga, 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 banga. Tá. Oi, meu B player. Jungle dois. Ah, te dá um contato pro B. Quase na direitão. Cabeceira. Vamos comer isso aqui. Jungle, jungle. Vamos jogar um jungle. Nossa. O que aconteceu aí? Não, não choveu. Vê lá, mano. Morri lá de trás, velho. Eco, eco, eco. Você quer comprar uma Eagle aí? Isso, isso. Eco, Eagle. Vamos matar um Minas e ganha um B. O Dabir vai pulando e vai tomar. Eu vou matar o Liga então, Heron. Uma foi, quer outra? Ah, vou matar o Liga. Vou mirar jungle, Fernandesco. Tá, tenta sair. O jungle, o jungle na pressa. O jungle na pressa já. Não morre. O jungle é o L. O L não se posiciona. O jungle é a minha por enquanto, se passar. O jungle é do Seed. Relax, Seed. Só mira aí. É anelas. Mira a base. Mira a base. Mira a base. Seed. Ah, tem... Pegue um jungle. É outra. É uma L, eu acho. Colou. Cabecinha, tá a cabecinha. Que maravilha. Até a Eagle tá funcionando? Que que é isso, gente? Tá diferente. É igual a coisa que tá diferente. Mano, eu apareci aqui. Beleza, Heron. Você deu na janela? Eu tenho na janela. 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 Eu quero saber se o Seedão sabe todos os smokes de janela da base, mano. Hummm. Tá, maioria. O Fire é fã, Seedão. Não tem perdão, mano. Essa aqui é difícil. Eu faço, eu faço outra. Mano, se eu errei, é por causa das férias. Um B com 10. Dá um pezinho mais para o outro, pegou a dele. Dois, três e... Mano, eu vou... Meio a B aqui. Boca do B. Vou ser do Banco do B, na smoke. O que perdemos? Arthurito, vou pegar C4. Muito bom. Banco, Banco, Banco. Banco, Banco. Um L lá atrás. Liga, morreu. Um L. L na smoke 1. Descatei. Descatei, calma. Descatei. Banco, Banco. Banco, Banco. Placa, Banco. Banco, Banco. Mais um, descatei. Mais um, descatei. Descatei. Ai, ele descapei. Abre, mata, desmonte. Abre, mata, desmonte. Bota os caras. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Qual que você matou? Batei o Teth. Smoke e planta, smoke e planta rápida. Smoke e planta, smoke e planta rápida. Tá, a base é verta. Agora daí. Já desbloquei a Jaguar, passou a volta. Não come bomb. Bomb. Bomb has been planted. Ai. Ai, tava maldado no sanduíche. Pelo céu. E aí, ó. Ah, esplendo da Olay. É impossível ganhar, velho. Faltou, mano, um diazinho. Ah, velho. Um treininho. Um tiro só, velho. A tira que é a bunda essa porra. Parece que eu também é um tiro, mano. Que que é isso, mano? Cara, tava tão bom, ficou tão ruim, velho. Nossa senhora, parece que morreu alguém da minha família, mano. Vamo ai, vamo ai Vamo ai, vamo ai Aqui tem outro hein Como é que é que eu tento ocupar ele? Sem meu shell eu não consigo É galera Como é que deve morrer o cordão? Pedras né? Onde que é mesmo? Cuidado ai Fábio 3G Fava ai mas eu não vi ele foi malguer 3G é louco, matei o que é Eu vou... Eu vou sentir o meio aqui Sente lá Olha os caras Tô cego já Vou apagar ele Fiquei cego pra estar aqui dentro Matou, matou, matou Peguei, peguei, peguei Vou jogar quadrado e ganhar pixel Tô jogando a janela agora Moquei só Costa? Baga a sombra, baga a sombra Baga a sombra Solta, solta Solta, solta, solta Solta, solta Tem molotado Será que eu acerto? Volta Chegou Ficou o CP primeiro Não Boa Boa Tem mais foca Yuri não compra não Eu vou de Mac 10 ruxa B Ruxa B, x1 Rampa coxa Rampa coxa Rampa coxa Dois Colado ele nas costas direita Tem, tem, tem Toma você, só você. Só um brecha. X1. Só coquinha, hein? Nossa! Que demais, velho. Valeu, valeu, valeu. Embartou na foto. Forte demais, mano. A olhadinha muro que te pegou, né, velho? Vai que, né? Vai que, né? Vai que, né? Tá agachadinho, Verani. Isso que é duro. Tem nada, né? Pagou? Pega 2B, 2B. É B, é B, é B. Que é isso, gente? Sai do pilar, galera. Não saiu ainda. Não vou, velho, né? Toma no varado. Pega ele, varado. Valeu, galera. Valeu, galera. Você mostrou seu valor agora, hein, Sidão? Mostrei. Subiu pra caralho o conceito da pirma agora. Mano, não acabou ainda. Opa, perdeu. Ó o 13 e 4. Acabou ainda. Ô, é esse... Cara, a gente já perdeu um assim ontem, tá? O eco entrou e nós perdemos no inferno, tá? É, as coisas eu te falando. Não ri muito, não, Sidão. Quer outra? Vai entrar lá, vai entrar no lag aí. É, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Cala a boca. Morre, Deus. Rampa, rampa do B. Pera, 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 pera. Entra do bomb. Pilar. Pilar. Nossa, merecia muito, Gary. Merecia muito. Mano, eu achei que esse cara tava contando do meu lado aberto, velho. Eu achei que esse cara tava contando aberto do meu lado, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Ah, não, mano. Valeu, Gary. Não, não, não. My bad, Jess. Total. Não, diz bem, George. Eu quitei, George. Cara, a gente não pode deixar se abalar por uma cagada dessa, velho. Não, não, não. Muito bom, mano. Falta pra cá, gente. Falta pra cá. Ela tá em choques. Corre agora, corre, corre. Corre agora, muito bom. Nossa, mano. Sidão do céu, mano. Sidão do céu, muito bom. E aí, Sidão? Pior que você jogou B, Sidão. Eu gostei, você não pegou a mesa, velho. Olha o que eu arrumei pra lá. É, jogou bem, jogou bem. Aqui, olha aqui. O outro eu peguei. Caraca. Eaglezinho achou, então. Peguei. Apareceu a varanda. Ah, olha o Vic. Ele passou. Velho, tá impossível ganhar um jogo. Não, não fale isso, não. Não fale isso, não. Próximo, próximo round. É que eu paguei a confiança. Passa a quadrada? Vou correr um risco, irmão. Estou atravessando essas boas aqui. É a ideia, Brenna. Atravessei meio. Só um B. É B, é B, é B. Tem rampa também, tem rampa também, velho. O rampa vai jogar, tá? Jogou rampa? 3D. 2, 3D. 2, 3D. Vai ter 2, 3D. Rampa, um rampa, um rampa. Só joga, palha. Tô marotado. 2 aí. É meu. Duvido de você passar. Não, velho. Não, vamos ganhar agora. Agora vai. A cara deslocou, velho. A cara deslocou ainda. Tá sabendo, tá da hora aí. Satisfação. Boa. Boa, Guilherme. Boa, Guilherme. Boa, pode passar quadrada agora. Cuidado aí. Tá, 3D é meu ainda. Boa, Guilherme. Boa, 3D é meu ainda. 3D. Caralho, vitória, porra. Vitória, vitória, vitória. Não mete. Precisou do Guilherme, mano. Marotado. Boa, Guilherme. Aí, ó, matou dois, mano. Obrigado. Tá, os caras pular banca aí. Vou fazer um P leve, com C4. Aqui, metros. Mata uns dois, tá bom. Ai, 99. Tá tirando no corpo? O que é isso? Tá tirando no corpo? Tá tirando no corpo ali do A1. Eu vou fazer eco pra WP, rapaz! Tá, 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 tá. É o Pele. Tá de brincadeira, Didoom. Peguei Lambo. Theo, sai na esquerda. Água, água, céu. Segui o Flash Pilar em quatro. Espera, espera. Água, água. Vou bagar pra vocês. Baguei água. Segue o FPK. Ai, é isso que eu to falando, Flavenzão? Flavenzão Perfeitolas Eu vou fazer uma Gai Pilar e você sobe É, boa Gai Pilar Pilar, vou matar ele Vai Rio nada, banho no ar Costas liga, costas liga vivo Boa Um cimento, um B e um A Dois minhas B Ai, como é ruim ser ruim Mano, meu deus do céu Fico de costas Fico de costas Eu ia fechar essa portinha Só que ela tava tão longe Fico pra minha Tô abrindo devagar nele Ai meu deus do céu Ai meu coração Deus abençoe Só pro meio, pro meio tem Posso pangar atrás de você? Fale Mais um Mais um que vai ainda Prenda a rua Tá indo Bota a loja Vou bugar um mano Nós vamos lá Pilar Que ai mano Pilar pilar Cantei Grade Você mata Água Talvez vem P**** Se não Caralho O que você joga meu irmão 23 de metro Vamos avançar o Sapo no Sapo, matar o cara do Sapão e voltar a A, galera. Dá pra ganhar depois também. Tá. Vai, vai, vai! Dá flash pra mim? Pra mim, pra mim. Cola no Sapo do Sapo lá, pé de cruzela. Tô parando. Lá de trás ainda. Para. Pronto. Cola, banga. Banga aí. Boom. Flash errada. Boa sorte, amigos. Ah, tá lá. Tá lá. Essa é a perfeitinha do professor. Boa, mano. Férias, né, mano? Vou deixar o tempo pra você, Gary, depois. Segura, banga aí. Segura, banga aí. Segura, banga aí. Tô morreu. Tem o bang, quer? Tô em segundos. Banga aí, vou lá em cima. Vai ter o banheiro já. Ah, pro 10. Ah, pro 10. Calma. Deve ter um banheiro aqui. Pode ter banheiro. Tô em cima, cara. É só não morrer, Sid. Tá no fundo. Tá. É fundo? Tô. Tá no fundo. Um sapinho, um sumido. Bolha da liga. Sapinho, sapinho, vira o super esgoto. Sim, não é meu. Só se ele já marotou muito. Entendeu? Travado o bicho aqui, Yuri. A volta só. Balão. Balão com dash HP. Meado, meado. Vou capturar. Capturei. Errei. Banguei. Boa, caralho. Vai perder não. Vitória pra dormir, porra. Nada é melhor do que sair com a vitória.